Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Mas vamos falar exatamente do Bolsonaro disseminando pequenismo. Ele conseguiu irritar o pessoal do Centrão. Eu vou te falar um spoiler do que vai acontecer nos próximos meses, tá? Quando eu digo próximos meses, eu tô falando março, abril e maio, ok? Março, abril e maio. Põe esses meses aí no seu calendário, se você gosta. O que vai acontecer? O Centrão todo vai abandonar o Bolsonaro. Eu comecei a falar aqui nos últimos dias de como o Centrão tá irritado com o Bolsonaro. Começaram a falar sobre a ministra Flávia Arruda, porque ela não está cumprindo acordos. Ela não está liberando dinheiro das verbas que foram prometidas pelo governo. Teve já a senadora que ligou xingando a ministra. A ministra chorou e tem uma confusão danada. Republicanos, que é um dos três partidos que faz aquele tripé que sustentam o Bolsonaro na presidência, na Câmara dos Deputados. Republicanos tem 31 deputados. O líder já falou que ninguém tá contente com o Bolsonaro e que todos eles querem pular do barco. e que se a ministra não for demitida, eles vão pular do barco. Porém, isso acontecerá daqui um ou dois meses. Por quê? Ou três. Por quê? O que vai acontecer é o seguinte. O Centrão vai começar a falar, olha, o Bolsonaro não está cumprindo os acordos. Vamos sair. Estamos debandando do governo. A gente vai sair porque o Bolsonaro está dando calote no que prometeu. Ele faz acordo e não cumpre. Só que isso não vai ser verdade. Mesmo se o Bolsonaro cumprir todos os acordos, o Centrão vai falar isso. Sabe por quê? Porque o Centrão quer sair do governo do Bolsonaro pela altíssima rejeição que o Bolsonaro está e pelo fato de que o Bolsonaro não aprendeu. Vários líderes partidários começaram a ligar para o Ciro Nogueira e para o Arthur Lira e para a ministra dos bolsonaristas estupefatos. Olha que palavra bonitinha. Estupefatos. Eles estão embasbacados com a nova do Bolsonaro, que é usar a live dele de quinta-feira. E aí ele fez também na quarta-feira, fez na sexta. Enfim, continuou para atacar a vacinação infantil. Teve um trecho da live que foi vazado, na verdade vazado pelo próprio Bolsonaro. Pouco antes da live começar, começou uma transmissão da live. A pessoa acho que clicou ali o play e começaram a gravar. E o Bolsonaro não sabia que estava sendo gravado. Está aqui o Bolsonaro. E tinha um militar, que é o mesmo militar que me chamou de psicopata. Ele e o Carluxo ameaçaram lá, acionaram lá, mandaram a Polícia Federal investigar o Thiago dos Reis e o Plantão Brasil. Esse mesmo militar, ele é assessor especial do presidente Jair Bolsonaro. Foi o que compartilhou um vídeo meu no Twitter dele, me atacando. Depois disso, meu Twitter virou praticamente rinha de fascista. O que tem de Bolsominion em toda publicação que eu faço, eu acho que eu já bloqueei mais de 300 Bolsominions em dois, três dias. Ok, esse militar estava dando instruções ao Bolsonaro sobre fake news. Olha só, eu vou te mostrar aqui e você vai ver o que fala o militar ao Bolsonaro. Ele estava falando sobre sintomas que as crianças podem ter se elas se vacinaram. E aí, o que ele percebe que estava sendo filmado, ele põe a mão no estômago. E ainda durante a live, ele fala exatamente o que o militar falou pra ele. Então, pai e mãe, nós estamos cientes, né? É da responsabilidade de vocês em vacinar ou não o seu filho. Tá aí, esse militar me xingou de psicopata e de mentiroso contumado. Tá aí. Os políticos do Centrão ficaram irritadíssimos com esse vídeo. Principalmente com esse comecinho da live, onde mostra que o Bolsonaro estava sendo instruído pelo assessor especial dele a disseminar fake news contra a vacinação infantil. Por quê? Porque os partidos políticos, muita gente não sabe, eu vou te explicar aqui. Os partidos políticos, todos eles, eles têm pesquisas internas. O que é uma pesquisa interna? São pesquisas que são feitas, geralmente são trackings. Eles chamam de tracking porque é feito toda semana. É feita por telefone com mil pessoas, às vezes com 500 pessoas. Tem muitas pesquisas que são estaduais, então é com menos gente, porque aí é um público menor, tudo mais. Pra quê? Eles fazem pesquisa pra saber a intenção de voto, pra saber se tal candidato, candidato A ou candidato B é viável. É por isso que às vezes você vê um partido, um partido que realmente olha bem as pesquisas e fala ó, vai lançar fulano pra senador. Por que não vai lançar o outro? Porque eles têm pesquisas internas mostrando que aquele ali tem mais chance de ganhar, de acordo com um tal público-alvo e tudo mais. Ok. As pesquisas internas dos partidos do Centrão mostram que tá cristalizada na população a vontade de vacinar as crianças. Quem se vacinou, e aí eu vou te falar, entre as pessoas com mais de 18 anos, temos aí 98, 99% das pessoas vacinadas. Quem já se vacinou, isso tá cristalizado. Mais de 85% das pessoas que já se vacinaram, que são a favor da vacinação das crianças. Entre os mais jovens de, lembra agora aí a faixa etária, de 13 a 17 anos, uma coisa assim, já é diferente, só que esse pessoal não vota. Até 17 anos, as pessoas não, 16 a 17 as pesquisas pegam, mas 13 a 17 já pode se vacinar. 16 a 17 anos não votam. Mas esses aí também têm quase cristalizado a grande maioria de que tem que haver vacinação infantil. E esse pessoal pode votar. 16 a 17 anos, o voto é. Inclusive, se você tiver alguém na sua família que vá completar 16 anos antes do dia 3 de outubro, mande essa pessoa tirar o título de eleitor. Acho que tem 16, 17 anos, né? Mande essa pessoa tirar o título de eleitor antes de maio. Tem até abril, 4 de abril, se eu não me engano, pra tirar o título de eleitor. Assim, essa pessoa pode votar em alguém de esquerda na eleição. Ok. O que acontece? Quando 80% dos eleitores têm cristalizado, cristalizado tem que dizer o seguinte, não é uma opinião que pode mudar, é uma opinião imutável. Aquela opinião que tá ali, não sai da cabeça da pessoa. Que tem que ter vacinação infantil. E o presidente da república começa uma verdadeira cruzada, uma guerra contra a vacinação infantil. Ele tá irritando 4 em cada 5 brasileiros. E aí, é uma estratégia suicida. O Bolsonaro, pra ele impor a agenda do Steve Bannon, lá dos Estados Unidos, o Bolsonaro, ele tá com uma estratégia completamente... Isso é suicídio eleitoral. Os caciques do Centrão estão irritadíssimos. Eles começaram a falar pros aliados do Bolsonaro, pros ministros do Bolsonaro, é o seguinte, olha, se continuar assim, se essa estratégia suicida do Bolsonaro não der certo, a gente vai se demandar do governo. Porém, fica mal pra ele, perante ao próprio Bolsonaro falarem, olha, nós estamos saindo do governo porque a gente não gosta de você, Bolsonaro, por causa da vacinação infantil. Eles não querem falar isso, sabe por quê? Eles perdem os acordos que já foram feitos. Imagina um deputado, um senador, um parlamentar, que ele já vendeu o voto na PEC dos Precatórios, por exemplo. Tem até gente de esquerda que vendeu o voto na PEC dos Precatórios. Só vê que o PDT, o PSB, quase todo partido votou a favor no primeiro turno, que é quando valia mesmo, que é quando a PEC podia ser derrubada. Tá, agora imagina, até os do Centrão, que votaram a favor no primeiro, segundo turno, tudo mais, eles venderam o voto, mas ainda não receberam a grana. Sabe por quê? Quando eles vendem o voto por emenda, vamos por, olha, vou pagar aqui 30 milhões pelo seu voto, ok? Ok, aí o deputado vai lá e fala para o Arthur Lira, olha, eu quero que você envia emenda para a cidade tal, tal, tal e tal. Envia para essas quatro cidades aí, esses 30 milhões. Envia tantos milhões para cada cidade, que vai ser para isso, isso, isso e isso. Ok, o Arthur Lira manda para algum ministério. O ministério vai lá, alguém tem que assinar. Aí a verba é empenhada. Empenhada é quando você tira a verba de um lugar dos cofres públicos e coloca em outro. Assim, está separada a verba. Vamos supor que você quer comprar uma mesa na sua casa, aí você fala, pô, você está com um dinheiro ali, o dinheiro está na sua conta bancária, você saca o dinheiro e deixa ali, o dinheiro está na sua mesa, está na sua mesa, você vai comprar uma mesa. Está ali na sua carteira para comprar a mesa. Está ali guardado. Mas você ainda pode pegar esse dinheiro e depositar de volta na sua conta. Ou seja, quando a verba está empenhada, não caiu pix. Quer dizer, simplesmente que a verba está guardada ali para o deputado. Mas se falta, caiu pix. Isso se chama executar a verba. A verba foi executada, caiu pix. O que acontece é o seguinte, entre empenhar a verba e executar a verba, às vezes demora-se meses, às vezes até mais de um ano. E é o que acontece, muitos tiveram a verba empenhada, mas não tiveram executada. Se eles saem do governo, alegando, olha, o Bolsonaro é contra a vacina, eu sou a favor, eu estou saindo, tchau. Sabe o que acontece? O governo não executa a verba deles, eles perdem o dinheiro. Então a única chance desse pessoal sair do governo e manter os acordos, é falar que saíram do governo porque o governo não cumpriu acordos. E é isso, isso sempre foi a desculpa de deputados do Centrão e será a mesma, essa mesma desculpa foi utilizada para dar o golpe na Dilma. Você lê o livro do Eduardo Cunha, vai se inscrever aí no canal, é cada lixo que eu tenho que ler. O livro do Eduardo Cunha é o seguinte, vou resumir o livro inteiro para você não precisar ler. Vou resumir aí duzentas e tantas páginas em alguns segundos. O Eduardo Cunha disse, o governo Dilma fez acordos conosco, no caso era o Centrão, não era chamado assim, e o governo Dilma não cumpriu o acordo. Por isso a gente derrubou a Dilma. Quem não cumpriu os acordos cai. É isso. Esse é o livro do Eduardo Cunha. Porém, ele não fala quais acordos, quais são os termos, não fala nada. É o mesmo que o Centrão está fazendo com o Bolsonaro. Eles começaram já com essa, olha, não estão cumprindo acordos, acordos não estão sendo cumpridos, a verba não está sendo liberada, cadê a nossa verba? Sabe o que vai acontecer? O governo vai ficar pressionado a liberar a verba. Quando a verba for liberada, o Centrão vai falar, o governo não cumpriu o acordo, mesmo tendo cumprido. Estamos saindo do governo, tchau. Ou, se a verba não for liberada, eles falam, o governo não cumpriu o acordo. Estamos saindo do governo, tchau. Aí o governo vai se desesperar. Eu vou te falar o que vai acontecer, o que vai acontecer é isso. O governo vai se desesperar, o Arthur Lira, Flávia Ruda, se ela ainda estiver lá, porque querem a demissão dela, custa o que custar, o Bolsonaro, o Valdemar da Costa Neto, vão falar, não, libera tudo para esse pessoal. Eles vão liberar, e sabe o que vai acontecer? Os deputados que já desembarcaram do governo vão falar, a gente não volta mais. Sabe por quê? Na verdade, o real motivo é que o Bolsonaro, ele continua com a sua estratégia suicida, e ele não escuta a ninguém, porque o Arthur Lira está lá com a chave do cofre roubando tudo, o Arthur Lira não está nem aí. Vou mostrar aqui nosso carro de som, lá em São João del Rey, a gente rodou três dias lá, em Minas Gerais, olha só. Fica tremendo, porque a rua é de ladrilho. O arroz está caro, o feijão está caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro, e o cantão Brasil vem aqui denunciar, eu te vi porque eu tenho que acabar. É isso aí, se você é contra esse depoimento, se você é fora Bolsonaro, se inscreva no canal do Antônio Brasil.